E lá vamos nós, bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Mais uma vez está aqui no nosso canal Cefop Treinamentos, Fábio falando aqui da nossa unidade de Portugal exatamente pra poder lançar o convite pra você que pretende fazer a sua formação de manobradores de máquinas em obras você que está assistindo esse vídeo aí no seu WhatsApp, no seu message, no seu direct passar as informações básicas para que você possa estar fazendo a sua inscrição consequentemente a sua formação de manobradores de máquinas em obras nesse exato momento nós estamos aqui numa retroexcavadora hoje eu estou gravando esse vídeo aqui pra poder passar as informações e de uma forma clara, direta, nós vamos passar tudo o que você precisa para fazer a sua formação então eu preciso que você me dê 3 minutinhos do seu tempo pra que você saiba o que fazer para fazer a sua inscrição no Cefop Treinamentos primeiro, não precisa de carta de condução, tem que ser maior de 18 anos o documento que necessitamos é apenas do seu passaporte e NIF mais nada, isso é o que nós precisamos valores, nós temos 3 tipos de modalidade teórica, MMT, máquinas que movimentam terras exatamente uma dessas daqui agora MCT, máquinas que movimentam cargas ou pessoas empilhadora, grua, caminhão grua, ponte rolante, plataforma elevatória e nós temos o MMO, manobrador de máquinas em obras que é a junção de todas essas duas formações você fazendo a sua formação teórica já lhe atribui a certificação e o cartão do manobrador que é o documento que vai te habilitar a trabalhar com as máquinas agora, obviamente, se você é uma pessoa que quer aprender na prática subir aqui, na retroescavadora, na giratória na mini carregadora, caminhão grua, grua de torre, empilhadora, plataforma, cilindro entre outros diversos tipos de equipamento que o Cepop ministra a formação prática obviamente, nós convidamos a você a fazer a sua formação prática para de fato aprender de verdade aqui no Cepop Treinamentos você não tem apenas teoria você tem teoria e prática para que você possa saber dos valores e das condições acerca de pagamento, acerca de dias de formação prática entre em contato no WhatsApp que está aqui embaixo aparecendo aqui agora mesmo e um dos nossos gestores vai falar consigo para que você possa estar fazendo a sua formação de manobrador de máquinas em obras e obter a sua certificação válida em Portugal, válida no Brasil e reconhecida na União Europeia quando eu digo assim eu falo porque não existe nenhuma entidade formadora que emita um certificado válido na União Europeia o certificado ele é válido no país de onde está sendo emitido e ele é reconhecido na União Europeia pelo fato de Portugal fazer parte dos 26 Estados-membros da União Europeia e com um grande diferencial se você que é brasileiro pretender um dia regressar ao Brasil o seu certificado juntamente com o Cepop Treinamentos vai ser válido também no Brasil faça já a sua inscrição obtenha já o seu documento e de fato se torne um manobrador de máquinas em obras eu vou ficando por aqui que a caminhada é longa tchau